O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Como uma forma rápida de se transmitir informação. Quer saber como funciona? Acompanhe o looks de hoje. A fibra ótica é um filamento fino e flexível que serve para guiar a luz ao longo do seu eixo. Ela tem a capacidade de conduzir a luz ou energia de um lugar a outro. Tem a espessura aproximada de um fio de cabelo e pode ser feita de vidro, plástico ou algum material isolante elétrico. A fibra também é empregada no setor médico e em exames de endoscopia, por exemplo. E que tal fazer um experimento de fibra ótica na sua casa? Vamos lá? Primeiro você vai precisar de um laser simples, esses encontrados em papelarias ou lojas de artigos variados. Além disso, precisaremos de um vasilhame transparente, água e sabão líquido. Tenha cuidado com o laser, nunca ponte na direção dos olhos de pessoas ou animais. Agora sim vamos ao experimento. Encha o vasilhame com cerca de um quarto de água. Em seguida, acrescente duas ou três gotas do sabão líquido e misture sem deixar formar espuma. Agora, aponte o laser em um dos lados do recipiente e observe o fenômeno de reflexão. O feixe de luz baterá no vidro e retornará. Vamos agora para a segunda parte desse experimento. Usando o mesmo laser e o recipiente transparente, pegue um canudo de plástico branco e grosso, uma garrafa PET de 1,5 litro, um recipiente de altura igual ou maior que o vasilhame utilizado na primeira parte do experimento, um tubo de cola quente e uma tesoura. Para começar, corte em torno de 5 centímetros do canudo de plástico. Em seguida, destampe a garrafa PET e faça um furo com a tesoura a aproximadamente 3 centímetros da borda inferior da garrafa. Esse furo deve permitir a passagem do canudo. Agora, com a cola quente, fixe a ponta do canudo no furo feito da garrafa PET. Em seguida, enche a garrafa com água e feche. A garrafa deve ficar na mesma altura ou maior que o recipiente transparente que receberá a água da sua embalagem. Para essa atividade, você vai precisar da ajuda de outra pessoa e também tem que estar em um ambiente escuro. Destampe a garrafa de modo que a água vaze pelo canudo. Com o laser, aponte por trás da garrafa na direção do canudo. Peça que a outra pessoa mantenha sua mão no recipiente transparente, de modo a permitir a visualização da luz. O que você observa explica o funcionamento da fibra ótica. Na terceira parte desse experimento, você vai precisar do mesmo laser e de uma fibra ótica de plástico. Aponte o laser em uma das extremidades da fibra e observe que aparecerá na outra ponta. Por fim, vamos à última parte desse experimento, usando uma luminária de brinquedo de fibra ótica encontrada em lojas de artigos variados. Na base, há a presença de LEDs e, através da fibra ótica plástica, é possível observar a propagação da luz. Desconectando a base do restante da luminária e com o laser em mãos, também é possível observar o fenômeno de propagação da luz. O Lux de hoje chega ao fim. Vale lembrar que o programa é uma parceria entre a UFPR TV e o Departamento de Engenharia Elétrica da UFPR. Semana que vem tem mais experimento, mais ciência, cor e luz. Até lá!